muito boa noite pessoal mais um vídeo novo vamos estar aqui mesmo uma outra está ruim acho que é isso mesmo vocês vão ouvir até o frente comentem vocês vêem elas estão em cima na secagem vai passar aqui muitas horas a outra está sempre ali também mentira ali temos a comida mas elas não comem como estão em altura de embernação não se esqueçam inscrevam-se no canal cliquem lá no sininho para receber as nossas notificações vídeos novos que publicamos no não 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 Right there. Deixem lá um likezinho, se puderem. Hoje uma noite. Elas já estão a dormir. Aqui a nossa amiga não. O que vocês viram, está acordado. Aqui dorme cantinho, que este é tudo isolado. A parte de cima também. Vocês vêm, está tudo chato. Muito obrigado a todos que assistem ao nosso trabalho. Se inscreva no canal.